E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje está monstro, galera Eu prometi pra vocês que ia trazer o deck da minha terceira conta com lava e tô trazendo pra vocês hoje Olha isso, galera, vou abrir esse baúzinho de ouro aqui, vamos ver o que acontece aqui, ó Vamos lá, flecha, esqueletos, canhão, tá bom, vamos que vamos Agora olha aqui, meu deck é esse, mini peca nível 5, tem o lava nível 1, servinho nível 7, goblin lanceiro nível 7, quebra-muro nível 7, mosquiteira nível 5, flechas nível 7 e valquíria nível 5 Tão reparando que eu sou level 8, recém level 8, né, e as minhas cartas são muito fracas, entendeu Tem, se você tiver uma carta bem mais upada que a minha, pode ter certeza que vai fazer mais sucesso que eu Vamos ver aqui, ó, eu tive 4 vitórias aqui, ó, que eu testei o deck aqui, não deu certo Mas vamos botar esse primeiro aqui, ó, ganhei 22 troféus, vamos ver qual foi o desenrolar aqui, entendeu, que eu não lembro mais não Vamos ver aí qual foi a estratégia que eu utilizei, entendeu Esse deck não tem muito mistério, é muito fácil de você utilizar, entendeu Porque tem o lava e você vai se defendendo e tacando o lava pra tentar chegar na torre do inimigo lá e destruir Joguei o quebra-muro aqui pra poder abrir espaço, né Vamos lá, olha isso, ó, deu uma porrada na torre, show Top, galera, vamos que vamos Moleque, sapeca o like no vídeo, galera, se inscreve no canal e compartilha, galera Ajuda o canal aí, porra, vamos que vamos Ó, jogou bola de fogo, jogou o corredor ali, era pra ele ter jogado o corredor e depois bola de fogo, né Já joguei a minha pepequinha ali, ó, e do lado de lá ele veio com aquele servo, né Eu joguei a flecha, nem precisava ter jogado a flecha ali, mas, vamos lá E aqui, ó, vai ser a defesa com quebra-muro aqui, que ele veio com o esqueleto, bola de fogo Consegui defender bem, olha o dano que eu dei na torre dele do outro lado lá Ele tá vindo com o cavaleiro, vamos ver ali, ó Joguei a valquíria pra poder tankar ele Repara que minhas cartas é bem fraquinha, galera E ele é um nível 9 E eu sou praticamente um nível 7, né, cara Minhas cartas, tenho cartas de nível 6 aí, cara Nível 5, nível 6 Então, olha lá, a valquíria chegou na torre Deu uma porrada ainda na torre, ó lá Morreu, ele jogou a casinha de goblins lá, né Porque ele viu que aquela torre lá tá bem prejudicada Então, ele vai procurar o quê? Vai procurar defender ela E agora eu vou vir com o monstro voador Olha lá, joguei o monstro voador Moleque, muito top Agora, ele tá vindo com aquela bolinha de fogo lá, né Que ele fez, né, aquela fornalha E agora eu tô vindo com os goblins por trás E com a minha mosquiteira por trás Ele jogou do lado de lá, o corredor eu não vi, galera Aí eu nem defendi ali, ali eu dei um molezinho ali Mas, olha ali o porradeiro que ficou na torre dele lá Na arena do lado dele Ele conseguiu defender bem, show E eu tô indo com os três servinhos pela esquerda Ele conseguiu empatar o jogo, na verdade, né Aí agora eu dei uma melhoradazinha ali Deu uma porrada com a mosquiteira, show De novo eu venho com lava Entendeu? Aqui atrás, galera, pra quê? Porque aqui atrás ele vai enchendo elixir O cara lá em cima vai ficando preocupado Caraca, como é que eu vou fazer, pá Repara que ele colocou várias edificações ali Pra impedir o meu acesso à torre dele Mas isso daí vai ficar complicado pro lado dele Olha isso, galera Olha agora, ele jogou o corredor Conseguiu defender com a P.E.K.K.A Com a mini P.E.K.A Então eu já tava esperando aquela estratégia ali Joguei a flecha Olha lá o quanto que eu tenho ali de lava Pupis, não sei o que lá Aí ele, o que que ele fez? Conseguiu defender ele legal E agora ele defendeu a minha pepequinha Com os esqueletos Joguei a Valkyrie ali Que dá na minha área, show Agora vamos entrar na morte súbita, galera Não pode se desesperar, entendeu? A minha torre aqui tá bem prejudicada Mas eu insisti lá Joguei os meus servos Olha isso, galera Ele jogou aquela bolinha de fogo lá, né? Já vem, né? E destruiu a porra toda Joguei a mosqueteira ali Joguei as flechas Show de bola E ignorei o... Cavaleiro dele Agora joguei a pepequinha Tô focado na torre Olha lá Vou chegar na torre com a pepequinha Isso já era Galera, é top Então é questão de paciência Que você vai chegar lá Então vamos mostrar outra aí Vamos nessa aqui, ó Vamos ver Metemos 3x0 Não sei se o cara desistiu Não lembro Cocô, malandro O nome do clã do cara, malandro Que porra é essa? Vamos lá Vamos ver Tem corredor de novo, galera A galera tá usando demais Corredor Demais, demais, demais 90% da galera que eu pego é com corredor, cara Tá vendo que a mosqueteira dele é nível 6 Repara que a minha é nível 5, né? Ela vai focar ali no... Ela destrói com muita violência e lava, né? Aí agora joguei o meu... Quebra-muro ali, né? Que é o bombardeiro Joguei a... Minha... Mosqueteira já era Já tô focando lá Joguei servinho Olha aí Se ele jogou a... Valkyrie ali Será que eu vou conseguir destruir ela antes de destruir? Não Não consegui Mas ele explodiu lá Na torre do inimigo lá Olha aí Se o cara tá sem defesa É, moleque Olha o dano que tô dando na torre Com aquele lava-pupes Ele jogou o choque ali E conseguiu levar Vamos lá Até aí tudo bem Tô me indo bem Camarada não tá conseguindo defender meu ataque aéreo Essa primeira investida minha foi top Joguei a minha Valkyrie aqui atrás Nível 5, galera Cês tem que observar o nível das minhas cartas, entendeu? Isso daqui é um deck Pra você chegar até a Arena 8 Dá pra você chegar brincando Chegar na lendária eu não sei se você consegue, entendeu? Mesmo porque eu tô na minha terceira conta E não tentei Olha lá, galera Já tô na torre dele Bombardeiro Valkyria Porra, eu já levei Já levei, galera Com a facilidade incrível Olha isso Muito top Valkyria dele também é do mesmo nível da minha Então Essa batalha, na verdade Tá equilibrada em termos de nível Então vocês vão ver a minha A minha vantagem Na estratégia é muito grande Em cima do adversário Ele jogou o corredor ali, ó Vamos ver Joguei a pepequinha ali Já era Já levei de ralo Deu umas porradinhas ali na minha torre Show de bola Vamos entrar naquele Naquela parada Aqueles 60 segundos do final Que o elixir dobra, né? Joguei a pepequinha ali Olha lá Valkyria Tá invadindo com a vida toda Joguei o Lava A Valkyria vai focar lá no coisa Vai destruir Joguei o Bombardeiro Ignorei aqui, ó Do lado Agora eu vou jogar meu egóvel lanceiro Mas olha lá Como tá a torre do cara Meu Lava tá focadaço ali Com bastante vida Olha isso, galera Brotei a minha pepequinha Com certeza vai levar a mosqueteira dele Levou Show Vai chegar na torre com a pepequinha Com a vida cheia É só porrada Violenta Olha isso, galera Será que leva agora? A mulher que levou É muito top Essa estratégia A pepequinha é violenta, cara É violenta demais Ela ajuda muito na defesa Contra gigante Contra gigante real Contra corredor Ela ajuda demais Agora vamos na Na outra aqui Vamos ver, ó Um deck totalmente diferente Do que eu tô acostumado A jogar contra O cara tem Aquelas caveirinhas, né? Aqueles Aquela lápide de caveira, né? Tem os Goblins lanceiro Lanceiro não O barril de Goblins, né, galera? Aí eu já brotei aqui o monstrão O monstrão voador Tá indo com tudo Vamos aí, vamos Ele já brotou lá As caveirinhas Brotou a valquíria dele aqui Olha isso, galera Vamos ver como é Que eu vou defender isso aqui Joguei a minha pepequinha Do lado de lá Ficou complicado, né, cara? Ele partiu pro outro lado Deu um dano Fudido na minha torre ali Não, daí Jogou aquele Dragãozinho nível 2 Vamos ver aqui, ó A valquíria A pepequinha Olha lá, galera Joguei meu servinho aqui atrás A valquíria destruiu tudo ali Minha pepequinha já foi de ralo Já focamos no dragão dele Olha isso, galera Ele tá sem defesa Olha lá Ele não tem defesa Pra esse meu ataque Então já era, galera Eu vou levar essa torre Com muita facilidade Ele jogou aqui atrás O corredor dele Nível 5 As cartas dele É do mesmo nível da minha Entendeu? Repara que quando eu pego O cara com o mesmo nível Que a minha A destruição É fodástica, mano É muito top Aí agora A mosqueteira tá indo Caminhando, né Até chegar na torre Do inimigo lá Vamos ver O que ele vai fazer Jogou o barril de goblins Ali Eu vou vir com a minha flecha Olha lá Show Consegui destruir Top Agora ele tá vindo Com o dragão Com as bolinhas de fogo Eu vou jogar O meu Goblin lanceiro Pra morrer ali Pra aquelas bolinhas de fogo Né, cara Porque ela se foca Na torre ali Minha torre ia tá Totalmente prejudicada Devia tá com uns 400 de vida ali Ao invés de 900 Aí agora Tô indo com lava De novo Ele brotou aquela Porra lá No meio da vila Casinha dos esqueletos Joguei a minha Valkyrie lá Pra destruir Que quando ela explode Ela solta Se eu não me engano 4 ou 5 esqueletos E já era Né, galera Olha lá Já foquei na torre Joguei meus servinhos Por trás Ele tá vindo com a Valkyrie Aqui atrás Aqui, ó Pela esquerda Vamos ver Joguei meus Goblin lanceiros Show Olha lá, galera Já tá focadaço na torre Vamos levar aquele dragão Dele ali, ó Jogou o corredor Agora vou jogar Minha Pepequinha ali Já era Moleque, não deu Agora vou jogar Aqui a flecha Show Olha isso, galera Defendemos muito bem A Pepequinha tá indo com tudo Eu acho que Não sei, cara Eu acho que ele desistiu Não vai mais Não, jogou a paradinha ali, né Pra ver se a Pepequinha destruía Que aí os esqueletinhos Ferra ela Focou na torre lá, galera Olha isso Já viramos o jogo Agora vou defender Com a minha Valkyrie aqui Com o mesmo nível da dele Ele jogou Os Goblinzinhos ali, né Joguei a flecha de novo Não quero receber dano Naquela torre Joguei o Bombardeiro Olha lá, galera Já levei o dragão dele E agora Vamos ver se a gente consegue Defender com a Pepequinha Joguei a Pepequinha Defendi, show Infelizmente Vai ser uma coroa, né Porque Se não ia invadir lá Ia dar tempo de derrubar Só que a partida acabou Entendeu, galera Muito top Então vamos pra última batalha Pra vocês terem ideia Do que eu tô falando Foram quatro vitórias seguidas É impressionante isso Com as cartas no nível que eu tô Vamos lá Agora meti 2x0 nele Olha isso, galera O cara é nível 8 Também seu nível 8 Ele tem Bruxa Tem o Quebra Muro também Que prejudica um pouco Esse meu deck, né Isso aí Vamos lá Ele já acionou A bruxinha dele lá Eu acionei meu lava aqui Já brotei meu lava Vamos ver aí agora Show Bruxa nível 3 Bem upada Tá legal Tá boa Pra Pro nível que ele tá Joguei meu bombardeiro Aqui atrás Olha isso, galera Joguei minha mosquiteira lá Pra ajudar Será que vai focar lá? Ele tem um mago lá O mago também prejudica muito Então Joguei bem distante ali Já era, galera O maguinho dele vai de ralo Olha lá Já foi de ralo o mago Já foi do bombardeiro Ainda chegamos aí na torre Com 3 lava-pupes E olha o dano que demos Agora chegou a mosquiteira por trás Destruímos muito Tiramos muita vida da torre dele Ele jogou os Os bárbaros ali Pronto Destruiu Joguei minha valquíria Mais um pouquinho Aqui pro centro da Da minha arena, né Pra levar os bárbaros dele todo Mais uma rodada aí Olha isso, galera A torre pão ajudou Levou Defendi muito bem E agora ele tem aquele combo lá, né Corredor e gigante Brotei o meu lava aqui Tô com a minha pepequinha ali Acionada Já no esqueminha Ela já vim pro meu baralho Entendeu? Agora tô com o quebra-muro ali Joguei o quebra-muro aqui atrás Tá vindo o gigante, né Olha isso Joguei a pepequinha O bom é que o bombardeiro Ferra aqueles esqueletinhos Que ferram coisa Olha lá, galera Olha como é que eu tô Tô invadindo com tudo Defendi bem E olha lá Impressionante isso, galera Levei aquela torre de fácil Porra, muito fácil, cara Olha isso O maluco ficou tonto, pá Chegamos na torre principal Pronto, ele jogou a flecha ali Conseguiu Se ele não joga a flecha, mano Dei levar ela ali A quantidade que eu tinha de De tropas ali na Próxima da torre dele Entendeu? Agora tô esperando ele encher Já brotei o meu lava Porque chegou aqui 60 segundos finais Então dobra Aí ele veio pelo lado de lá Com a bruxinha dele Olha o que eu vou fazer Joguei a minha valquíria Em cima dela Pronto Já vai ajudar na defesa Ele jogou esse servinho lá Entendeu? Deu uma prejudicada Joguei a minha pepequinha ali Olha isso, galera Ele jogou o corredor dele Olha lá, galera Uma porrada o corredor dele Deu na torre E agora? Olha meu lava Cheim, cheim Chegando na torre dele lá Show Explodiu Olha a destruição Que eu vou fazer na torre dele Junto com a minha mosqueteira Cara, muito top Essa estratégia, galera Copia Estuda Vem direitinho Entendeu? Olha lá De novo Eu fiz o mesmo esquema Ele veio com a bruxa Eu joguei minha valquíria Ela levou a bruxa dele Aí agora Ele tá vindo com mais força, né? Aí eu joguei o quebra-muro ali Destruí o quebra-muro dele Joguei a flecha Olha lá Fiquei com a pepequinha ali Pra destruir o gigante E ela vivinha Brotei a mosqueteira Vou destruir o corredor dele Com facilidade Olha isso, galera Vai acabar a batalha Muito top, galera Copia, galera Fodástico Muito show Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau